Ave Maria, minha mãe, ela vai lá pro restaurante, era mais prático. Eu tinha que mostrar para que veio, para que vim. Não era, não era Dona Ellen? 45 espetinhos, mulher. 45 espetinhos, tava dentro do orçamento, por que não? Olha, ó, viu? Agora, gente, é o seguinte, por que eu tô falando isso? Mais do que assumidos, Xamã e Sophie Charlotte estavam na praia, meu amor. Olha, ó. Na praia, curtindo, amando, sendo amada, sendo felizes, que é o mais importante, tá bom? Poderia ser eu, né? Mas não serei eu. Mas o policial não quer, né, Nayana? Não, na verdade, enfim, são muitas coisas que aconteceram. Aí, olha, Nayana, e tá aí ela com seu biquíni maravilhoso, ele com seu short maravilhoso também. Eu tenho uma observação a fazer. Pode fazer, faça. Eu acho que, onde tá as tripas de Charlotte? Nenhuma, tá aí. Onde está o intestino de Charlotte, que é essa mulher muito delgada? Eu só consegui olhar pro corpo, eu só consegui olhar pro corpo do Xamã, tá? Eu só consegui olhar pro corpo dele. É, minha filha, eu vou lhe dar o mesmo conselho que dei a Sandy outro dia. Olha aí, querida. Tome umas abacatadas, coma uns ovos de pata, tome o chá de hibisco. Tome cuscuz, que cuscuz é bom da sustância. Olha, eu vou lhe dizer, esse homem aí tem um calibre diferente, viu? Por que você acha que ele tem um calibre diferente? Pelo comportamento, olha a postura. Foi o comportamento dele. Coloca aí a foto dele aí, saindo do mar com ela. O homem, quando ele tem esse, essa... Essa coisa o quê? Que coisa? Esse, esse... Esse o quê? Esse. É gatilho, gente. Eu tô achando que a Anaína não tá querendo falar alguma coisa e tá com vergonha. Essas coisas, né? Ele é diferente. Você acha, né? Eu acho que o Xamã tem um jeito de que é um homem que é diferente. Tem uma pegada diferente. Eu acho que ele é um homem rústico. Olha aí, olha aí, olha aí. Meu amor, o homem ferra assim, olha. Ainda bem que ele tá de short, né? Ainda bem que ele tá aí com short, ó. Posso interpretar na robótica? Eu também canto, viu? Ele fez isso aqui, ó. Dá pra me pegar aqui, ó? Ele fez isso aqui, ó. O cara que anda assim... Ele tem pegada, entendeu? O cara que anda assim, ó, ó. Pela tatuagem e tal. Ele é diferente. Ele é um cara diferente. Aí, meu amor, então... Olha aí, como é? Saindo do mar. Meu amor, tome a abacatada. Charlott, tome a abacatada, amiga. Por favor. Se não, não vai dar certo. Deixa os dois... Mas aí tá certo, né? Estão assumidos, né? E aí, quem diria, né? Você ir pra uma terça-feira pra praia, né? A vida é essa. Tem apresentador que vai na sexta. Passa o sábado e o domingo. Existe vida mais barata, mas... Eles aí é na terça, né, Nayana? É, existe vida mais barata, mas ela em Tatajuba não quer, né? Ela reclama. Ela quer praia todo final de semana. Quem não quer uma praiazinha todo final de semana, né? A verdade. É um cenário pra nós. Pra ter saúde. Amanhã a gente volta com mais Fifis, assim, ó. Amanhã tá a cena aí, ela já me contou aqui uma. Eu vou contar dela amanhã. Não, não conta, por favor. Essa daí é muito pesada. A gente não tem advogado, Ita. Por favor, te controla. Não vou contar. Esse foi o nosso quadro, Maria Fifi. Beijo. Amanhã a gente volta com muito mais. Ó, a cobra.